Vamos para vocês, Mamabia! Boa noite, carasso! Hoje, se for com a igreja, vamos receber aqui na nossa trilha, aqueles que tiveram que ficar com os anos 90. E o teste é como, Chimomomomom, que é um pequeno sobre mim, e que eu farei negativo. Para vocês, as mulheres! Boa noite! Boa noite, legal! Boa noite, jogos bom bom bom! Oxi, oxi, bobo-bó Oxi, oxi, bobo-bó Analizando essa cadeia de estalha Quero me ligar dessas pessoas precárias Analizando essa cadeia de estalha Quero me ligar dessas pessoas precárias Cada vez fica mais tempo E não pode cada vez ficar mais jovem E o tipo de mundo já conhece E o tipo de mundo já conhece E o tipo de mundo já conhece Vamos lá! Oxi, oxi, bobo-bó Oxi, oxi, bobo-bó Oxi, oxi, bobo-bó Oxi, oxi, bobo-bó O que é isso? 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 O que é isso?